Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Amanda, de Língua Portuguesa, dos oitavos anos da manhã da Escola Municipal João Salto. Vou orientá-los na atividade 1 da apostila 4. Fábula. A fábula é um gênero literário que usa uma linguagem simples. Tem um formato curto e grande parte das vezes possui animais como personagens. E apresenta uma moral, que é transmitir um ensinamento. Atividade 1. Fábula. Atividade adaptada. Apostila universitário. A mutuca e o leão, de Monteiro Lobato. Cochilava o leão à porta de sua caverna no momento em que a mutuca chegou. Que vens fazer aqui, miserável bichinho? Some-te! Retira-te da presença do rei dos animais! A mutuca riu-se. Rei? Não és rei para mim. Não conheço tua força. Não tenho medo de ti. Vai-te! excremento da terra. Vou, mas é tirar-te a prosa, disse a mutuca. E atacou-o, atacou-o a ferroadas, com a tamanha insistência que o leão desesperou. Inutilmente, espojava-se e sovava-se a si próprio com a cauda ou tabefes das patas poçantes. A mutuca fugia sempre e, ora no focinho, ora na orelha, ora no lombo, fincava-lhe sem dó o agudo ferrão. Farta, por fim, de torturar o orgulhoso rei, a mutuca basofiou. Conheceste a minha força? Viste como de nada vale para mim o teu prestígio de rei? Adeus! Fica-te aí a arder que eu vou contar a toda bicharada a história do leão sovado pela mutuca. E foi-se. Logo adiante, porém, esbarrou numa teia, enredou-se e morreu no ferrão da aranha. São mais de temer os pequenos inimigos do que os grandes. Grande verdade! Exclamou o menino. Um tigre é menos perigoso que certos micróbios. E, aqui, na roça, eu só tenho medo de uma coisa. Vespa. Nesse texto, vocês vão responder seis perguntinhas. Primeira. Como se comportou o leão quando a mutuca chegou? Dois. Como reagiu a mutuca diante da atitude do leão? Três. Qual foi a atitude da mutuca depois de atormentar o leão com suas ferroadas? Quatro. De nada valeu a mutuca cantar a sua vitória. Por quê? Cinco. Explique o que o autor quis dizer com São mais de temer os pequenos inimigos do que os grandes. Seis. Você concorda ou não com a lição demoral desta fábula? Por quê? O texto dois. A raposa e as uvas. Também de Monteiro Lobato. Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira carregadinha de lindos cachos maduros. Coisas de fazer vir água na boca. Mas tão altos que nem pulando. O matreiro bico torceu o focinho. Estão verdes, murmurou. Uvas verdes só para cachorros. E foi-se. Nisto deu um vento e uma folha caiu. A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa e pôs-se a farejar. Moral, quem desdenha quer comprar. Nesse texto, a palavra carregadinha tem a ver com letra A, o sabor das frutas, a altura da parreira, a quantidade de uvas produzidas ou o estado das uvas madurinhas. O texto 3, o corvo e a raposa, é uma fábula de La Fontaine. Um corvo, empoleirado sobre uma árvore, segurava em seu bico um queijo. Uma raposa, atraída pelo cheiro, dirigiu-lhe mais ou menos as seguintes palavras. Olá, doutor corvo, como o senhor é lindo, como o senhor me parece belo. Sem mentira, se sua voz se assemelha à sua plumagem, então o senhor é a fênix dos habitantes destes bosques. Diante destas palavras, o corvo, não cabendo em si de contente, para mostrar a sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa. A raposa apoderou-se dela e disse, Meu caro senhor, aprenda que todo bajulador vive às custas de quem lhe deu ouvidos. Esta lição vale, sem dúvida, um queijo. O corvo, envergonhado e confuso, jurou, um pouco tarde é verdade, que ele não cairia mais nessa. No trecho, para mostrar sua bela voz, abriu um grande bico e deixou cair sua presa, a raposa apoderou-se dela. As palavras em destaque referem-se Alternativa A à voz, Alternativa B ao bico, Alternativa C à raposa, Alternativa D ao corvo. Segunda, A verdadeira lição que fica desta fábula, pode ser resumida em uma das alternativas abaixo. Assinale-a. Letra A, Os homens precisam aprender como proceder diante dos bajuladores. Letra B, O ser humano é vaidoso por natureza e gosta de ser cercado por aduladores. Letra C, O bajulador só consegue sucesso porque sabe enxergar a qualidade das pessoas. E letra D, O exibicionista se deixa iludir pelos elogios falsos. Façam um bom trabalho, crianças. Boa sorte. Um abraço a todos. rea-se o ch bardzo esprec! lieber-se a 2 xoasquart. o xoasquart, o xoasquart. O xoasquart,